É ruim demais Peço mais uma vez Pra você me perdoar Um temporal se fez Chove em meu olhar Dói demais Quando o sol se põe Quando a noite cai Dá um vazio no coração É ruim demais É ruim demais Quando o sol se põe Quando a noite cai Dá um vazio no coração É ruim demais Juro que eu não quis Te causar alguma dor Não posso ser feliz Longe do seu amor Dói demais Quando o sol se põe Quando a noite cai Dá um vazio no coração É ruim demais Juro que eu não quis Te causar alguma dor Não posso ser feliz Não posso ser feliz Longe do seu amor Dói demais Dói demais Quando o sol se põe Quando a noite cai Dá um vazio no coração É ruim demais É ruim demais Quando o sol se põe Quando a noite cai Dá um vazio no coração É ruim demais Dá um vazio no coração Demais Demais